Essa personagem de anime é brasileira. O novo anime do estúdio PA Works, o Nanare Hananare, se passa na província de Guma, uma região do Japão conhecida por ter muito brasileiro. E naturalmente, tem uma personagem do Brasil. Ela é a Ana, ou... por completo... é melhor deixar ela se apresentar. Ela é bem extrovertida e fala sempre o que dá na telha. E uma coisa muito legal é que a Ana é nascida e também crescida aqui no Brasil mesmo, sendo filha de pais de nacionalidade brasileira e japonesa, assim como sua dubladora em japonês, a Larissa Tago Takeda. Não tinha como ser mais fiel, né?